Você tá preparada, Bárbara? Tô tentando. Pensa rápido. A gente não tá bom pensar rápido. Somos loiras, tem toda uma coisa de loira. Tô loira, Brasil! Calma aí, calma aí. Duas aqui pra fazer game. O Rodrigo não deixou a gente ver essas perguntas antes, ele nunca deixa. E olha que sacanagem, eu cheguei assim, me mostrem isso, dá uma colinha. Não pode, cara. Não pode, cara. É pra gente passar vergonha. Não, isso não dá. Pode? O que é mais difícil pra você? Perdoar ou pedir perdão? Ai, não pode. Tem que escolher uma. Não, é rápido. Tá. É... Ai, caramba. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu perdoo e eu peço perdão. Os dois, vai. Os dois. Se tivesse que escolher apenas uma qualidade para ser lembrada pelas pessoas, qual seria? Humildade. É mesmo. Qual a maior invenção da humanidade depois que você nasceu? Pachoradinho, pachoradinho. Ai, meu Deus do céu. Não vamos pular essa pergunta, sacanagem. Internet. Quais são os sinais que indicam que você está apaixonado? Bidiotice, mongolice, retardadice, tudo isso. O que lhe causa mais raiva? Injustiça. Você acha que a publicidade influencia muito a sua vida? Você só compra produtos que já tenha visto anteriormente num anúncio de revista ou na TV? Não, eu compro o que eu gosto. Não tá nem aí. Eu nunca nem vi isso, por favor. Se você pudesse fazer as outras pessoas acreditarem em algo em que você acredita, o que seria? Amor. Algumas pessoas gostam de falar sobre coisas, outras gostam de falar, fazer coisas. Qual desses dois tipos você é? Ai, falar, infelizmente. Pé. Não! Quantas? Eu me embolei muito na primeira. Cara, acho que você foi super bem. Não, eu me embolei na primeira. Cara, acho que você foi muito bem. Não! Eu tô até com medo. O primeiro eu enrolei muito, porque eu fui burra. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perguntas. Garota! Quebra essa, Gia! Eu tô com medo agora de você. Eu sou competitiva. Eu sou uma pessoa competitiva. Você é competitiva. Ih, escorpião! Estou escorpiana. Apareceu. Nessa hora parece escorpião, né? Isso aí é? É verdade. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu sou zeta. Não, e eu já quero deixar a honra da casa, né? Eu vou deixar você ganhar a barra. Não, eu não sou café com leite. Não, não. É competitiva e não quer ser café com leite. Quero ganhar. Vai. Ai, Bárbara, vai. Que pessoa famosa é a menos confiável? Gente, é o Donald Trump. Não, não. Ah, joga no chão. É mais fácil você se abrir com os outros ou os outros se abrirem com você? Me abrir com os outros, infelizmente. O que mais influencia você? Aquilo que você vê ou o que você lê? O que eu leio. Apagar de mim. Você se importa com o que os outros pensam de você? Hoje menos. Ai, tava rápida. Você já ficou numa situação embaraçosa por causa de um comportamento inadequado de um namorado ou marido? Sim. Quer se estender? Não. Vamos, eu quero ganhar. Que tipo de livro você gostaria de escrever? Um romance? Sua biografia? Contos? Poesia? Poesia. Autoajuda? Outro gênero? Qual e por quê? Poesia, porque eu adoro escrever poesia escondido. 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 Eu sou reservada. O que faz de você um grande profissional? Determinação. Qual o momento mais importante do dia? Ai, o momento que eu acordo. Eu adoro o dia, assim. Amanhã, a partir da manhã. Que bom que acorda, né? É, né? Ai, ela ficou falando aqui. Não fiquei, não. Não fiquei. Não sabia se jogava, agora quero ver você contar do jeito que você jogou. Ai, eu vou contar. Ela parecia que tava na cartas da Xuxa aqui, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. Ai, tu deu empate. Foi bom lá. Não teve problema. Não teve problema. Não teve problema. Com o conflito com a... Mas eu queria ganhar. Eu sou competitiva. Tudo bem. Então, vamos fechar o vídeo, assim. Já que deu empate, a gente tira uma aqui que a gente possa falar mais um pouquinho sobre isso. Porque tem umas perguntas que dá vontade de escorrer o assunto, né? Então tá, calma. Então, vamos lá. Se você pudesse praticar um esporte radical, sabendo que não correria nenhum risco, que esporte seria? Posso falar? Pode. Eu tive uma experiência há pouquíssimo tempo e eu saltei de paraquedas. Ai, que delícia. Eu tenho medo, mas eu tenho vontade. Como é que é isso? Gente, não. Você tem que... Todo mundo deveria, pelo menos, uma vez na vida, fazer isso. Mas aquele momentinho lá, assim, acabou de novo. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. É uma coisa, assim, surreal. E ele ainda virou e falou assim, Bárbara, você quer com emoção ou sem emoção? Porque qual a diferença? Eu falei, pô, eu já vou saltar de paraquedas. Eu já tô aqui a, sei lá, quantos mil metros de altura. Então, vamos fazer o negócio direito, né? Menina, ele deu um mortal pra trás. E a gente caiu, assim. É uma coisa um mortal. Peraí, peraí, rapidinho. Porque você pode pular de frente, né? Deixa eu imaginar a cena porque eu fiquei, deu uma tremendeira. A minha mãe falou a mesma coisa. Você tava com aquele negócio aberto. É, porque você fica assim, né? Assim, ó, o avião tá aqui. Aí você bota a pontinha do pé pra fora, né? Mas eu saltei, era salto duplo. Porque eu não posso saltar sozinha. Mas tem gente que salta. Eu não fiz o curso. Então você tava com ele. Então ele tava atrás de mim. Ah, tranquilo, gente. Até porque ali da gravidade, o cara cai. Primeiro me sustenta ali embaixo. Menina. E aí, tava assim. Menina, eu sei que ele... A gente pulou, BUM! E deu um mortal pra trás. E é uma coisa maravilhosa. Porque são uns... Acho que são uns 5 segundos, assim, de queda livre mesmo, né? Até abriu... Uma sensação de liberdade, de... Ai, eu não sei explicar. Porque são duas sensações loucas. Porque quando você pula, é aquela loucura... Vou morrer. Da gravidade de... E logo em seguida, uns 5 segundos, assim, abre o primeiro paraquedinhas. Pronto, você já tá tranquila, flutuando. É muito legal. E como aterriza, assim? Como é que para? Eu pulei de salto, amor, porque eu sou dessas. Salto alto. Pulei de salto alto. Você pulei de salto alto? Pode? Pode? Então, mas é porque... Na hora que você chega lá embaixo, ele me pediu pra levantar a perna. Então, só ele que botou o pezinho no chão. Entendi. Eu só coloquei o pé no chão realmente pra... Não tava parada. É. Ainda tô com a perna bamba até agora. Uma princesa, uma lady, eu acho que deve ser tratada dessa forma. Não é mesmo. Gente, mas é muito maravilhoso. 100 mil inscritos. Desafio da Bárbara. O desafio da Bárbara pra Gi. Vamos saltar juntas. Eu vou. Eu vou junto. Ai, que linda. Eu vou. Com essa beleza. Porque, gente, eu acho que o Brasil não tá podendo perder, né? A gente não vai morrer, né? É muito medo. Tem isso, sabia? Quando o Nicolas entra no avião. Tem que ir um em cada avião? Não. Não, mas ele brinca assim, já várias vezes. Mãe, tá Fernanda Mantinecta, não tem como cair. Fernanda Mantinecta. Mas eu sou também, sento no avião, você olha, né? Não vai cair não. Não vai cair não, gente. Criança não vai morrer. Não pode. Não vai acontecer. Então vamos fazer, vamos ao desafio, Bárbara? Desafio dos 100 mil. Adorei. Então você, ó, curte o nosso canal aqui. Se inscreve, deixa o seu comentário. Conta pra gente se você já pulou, já cometeu alguma loucura num esporte radical. Segue a Bárbara no Instagram, nas redes sociais dela. E um beijo. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Beijo.